Música Música Eu já perdi demais Passa de cento e três Não me atendarei uma vez Música Já morreu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto fiz Quem sabe cantar bem alto, diz O nosso amor Apanhou, apanhou Que cançou Na minha cama sempre escuta a paz Que meu coração Te escutou Não tem mais Eu me ousei A paz e te entender Você me deu na hora de Como agregou e te esqueci Quem sabe cantar bem alto, tem bem Foi mais ou mais A minha notificação preferida Já foi mais ou mais A meu mundo da minha vida Se eu entendi Disse Mas eu te superei Mas eu te superei O nosso amor 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 Apanhou, apanhou Que cançou Na minha cama Você fez santa pau Que meu coração Te esquisou Não tem mais Eu me ousei A paz e te entender Você me deu na hora de Como agregou e te esqueci Eu me ousei Você me deu na hora de Eu me ousei Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma cilpeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Eu tava aqui cantando, fora bebê Eu tô sabendo de mim, meus amigos ouvem Eu tava aqui cantando, fora bebê Eu tô sabendo de mim Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu tô errado, eu fiz tudo pra cá Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu busco nem minha, meus amigos na babada Eu tô ouvindo somente, eu me sinto safado Pois é meu amigo, não, não certo não É melhor deixar confiar tudo bem no coração Meus amigos ouvem, eu tava ficando Fora bebê Meus amigos ouvem, eu tava ficando Fora bebê, eu tô sabendo de mim Meus amigos ouvem, eu tava ficando Fora bebê, eu tô sabendo de mim Meus amigos ouvem, eu tô ficando Fora bebê, eu tô sabendo de mim Fora bebê, eu tô sabendo de mim E aí